Bom, o Lula, ele assumiu compromissos durante o período eleitoral em relação às pautas progressistas, né? A questão LGBTQIA+, as questões que envolvem a população negra, indígena, enfim, os deficientes, mulheres. Então, para os cargos que giram em torno dos direitos humanos, né? Inclusive a questão ambiental, diga-se de passagem, o Lula escolheu, enfim, figuras que simbolizam as lutas sociais e desse ponto de vista ele tem cumprido a promessa, né? Do ponto de vista econômico também, né? A escolha de Haddad na Fazenda, o Mercadante no BNDES, já é uma demonstração de que o Estado brasileiro, a partir de agora, vai tomar uma rédea desenvolvimentista, o que significa que o Estado é o principal agente de desenvolvimento econômico e social, né? Isso, na visão do mercado, gera muito temor porque, claro, envolverá mais gastos que na visão dos progressistas, no caso, investimento, né? Ou seja, garantir Bolsa Família, programas educacionais em todos os níveis, né? Da base até a universidade, pós-graduação, programas de saúde, enfim, obras públicas principalmente, né? Isso está em jogo também, isso faz com que o Brasil venha a ter uma política de geração de empregos, redução da desigualdade e, claro, que isso afeta o mercado porque o mercado vive basicamente de títulos, de dívidas do governo e o temor é esse, né? Ou seja, o governo investe na área social e talvez não tenha recursos para pagar a própria dívida pública cujos principais credores, né? São banqueiros, investidores, etc. Só que o que o Lula tenta trazer à tona é a ideia de que, mais do que responsabilidade fiscal, o governo tem que ter uma responsabilidade perante a população, né? Ou seja, é fundamental que as pessoas possam se alimentar, se educar, ter direito à moradia, direito ao transporte digno, o emprego de qualidade. Então, o Lula, do ponto de vista econômico e do ponto de vista das pautas dos direitos humanos, ele tem tomado características bem diferentes daquelas de 2003, quando, por exemplo, foi o Henrique Meirelles, né? Quem assumiu o Banco Central. O próprio Guido Mantega, né? Que chegou a ser ministro da Fazenda e Planejamento, ele era uma figura do PSDB, né? De origem. A gente não pode esquecer disso e depois acabou migrando para o PT. Então, dessa vez, o Lula tem a impressão que vai cumprir a promessa da campanha de não procurar reeleição e tentará fazer o mandato dos mandatos, né? Criando um Estado forte, reduzindo a desigualdade e fazendo com que seja entre os três governos que ele teve, os cinco do PT, um deles interrompido pela metade, no caso da Dilma, né? Em 2016, mas entre as cinco eleições em que o PT se saiu vencedor, tem a impressão que o Lula fará de tudo para que esse seja o mais importante e aquele que seja comparável, né? Do ponto de vista histórico, aquilo que Getúlio Vargas fez pela classe trabalhadora. Mas a gente não pode esquecer que Vargas governou boa parte, né? Do seu período com uma ditadura, né? De 30 a 45. Depois foi eleito democraticamente na década de 50. Mas pressões dessas elites econômicas, industriais e agrícolas acabaram pressionando ao suicídio. Lula, diferentemente disso, foi eleito todas as vezes em que chegou ao poder. Então isso talvez já o torne uma figura maior do que a do próprio Getúlio Vargas. Numa ditadura é fácil governar, né? Você manda, os outros obedecem. Numa democracia é necessário haver negociação. Inclusive com partidos que compõem essa coalizão, que são partidos de centrão. Então a dificuldade é infinitamente maior, né? E isso precisa ocorrer de forma civilizada, né? O Vargas censurava, prendia, até mesmo fechava os partidos de esquerda. O Vargas não é bem uma figura de esquerda, né? Apesar de adotar algumas posturas desenvolvimentistas em torno da geração de empregos, né? E consolidação das leis trabalhistas, né? Um Estado forte do ponto de vista econômico também com obras públicas. Então Lula tenta, de fato, consolidar uma imagem de um democrata que consiga reduzir todas as disparidades que existem no Brasil.